Esse daqui é o mapa mundial de Naruto Storm Connections. Cada país é o território de um time. E hoje esses times vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo. E bom, rapaziada, essa roleta aqui vai escolher qual vai ser o primeiro time a entrar no campo de batalha. É o time que vai fazer o seu primeiro ataque. E a roleta escolheu simplesmente o time de Konoha. Olha que da hora, logo o time de Konoha era a primeira. E essa flecha vai escolher o lado que o time de Konoha vai fazer o seu ataque, que caiu pra direita. O time de Konoha se localiza nessa parte aqui do mapa. Então se eles virem pra direita, eles caem de encontro com o time da Akatsuki. Então na primeira batalha teremos a Akatsuki versus Konoha. O interessante é que no anime precisou só do Pain pra acabar com Konoha. Mas será que no Naruto Storm Connections vai ser diferente? Eu não sei, mas bora ver isso daqui no jogo. Eu acho que os times estão bem equilibrados. Pra vocês verem, não sou eu que tá jogando, é a máquina. E se liga, o time da Akatsuki já chegou. Acertando aqui o assist e o Guy vai pra cima que nem doido, mano. O Guy é muito bom, galera, nesses modos de dominação. Não, cara, eu não sei o porquê, mas ele é muito bom, velho. Eu acho que é porque ele é um personagem muito rápido. Mas até agora tá um jogo meio esquisito. Eles tão se estudando bastante, ó. Tão carregando ali. Soltou o assist. Será que pega o ultimate? Eita! Nossa! Eu não lembrava que o ultimate do Guy era tão roubado assim, velho. Será que ele vai acertar um? Uh! Errou o ultimate. Até agora o Pain tá melhor, galera. Até agora o Pain tá melhor. Mas olha o Assuma ali soltando o assist dele, que é muito roubado. É muito bom mesmo. E, mano, olha isso. O dash do Guy é muito rápido, velho. Ih! Ih! Uh! Nossa! Ele tá sem... Ele tá sem Kaminari, mano! Nossa! Esse combo do Guy. Nossa! Esse daí foi lindo, hein? Agora ele virou aqui o Yamato. Nossa! Aí o Yamato gastou um jutsu de troca aqui. Meio nada a ver, né? Nossa senhora! Mas beleza, ó. O Pain já soltou aqui. O Yamato tá indo pra cima. Eu acho, galera. Eu acho que o time de Konoha vai ganhar, mano. Acho que o time de Konoha tá melhor na partida. Se bem que o Yamato tá meio troll. Por isso que o Guy voltou pra batalha. Vamos lá. Ó o Guy. Ó o Guy. Uh! Ó o Assuma lá também. Caraca! Ó a sincronia do time de Konoha, moleque. Pegou! Ó a sincronia do time de Konoha, mano! Caraca, velho! O time de Konoha tá amassando o time da Katsuki, velho. Ó lá. Atacando ali e deu o time de Konoha, mano. Mas no nosso modo dominação, o time de Konoha conseguiu vencer os inimigos da Katsuki. E agora todo esse território faz parte de Konoha. Sem mais enrolações, vamos roletar mais uma vez a nossa roleta mágica. E vamos ver qual time vai cair dessa vez, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o time Uzumaki lutando e... Uh! Quase, mas novamente o time de Konoha vai pro ataque, rapaziada. Vamos ver o lado que o time de Konoha vai atacar dessa vez. E caiu pra cima e um pouco pra direita. O time de Konoha tá aqui. Se for pra cima e um pouco pra direita, cai de encontro com... Quem pega primeiro? Quem pega primeiro? Olha, galera, eu não sei se pega primeiro o time do Otsutsuki ou o time dos Kages e pega o do Otsutsuki. Pega dos Otsutsuki. Ai, 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 ai. Teremos, então, os Otsutsuki versus o time de Konoha. Lembrando, rapaziada, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. Aí você não perde nenhum. Tá valendo a segunda batalha do nosso modo dominação. E, olha aí, quem será que acerta? Uh! O que é isso? O Gai já acertou o Ultimate Jutsu, moleque! Caraca! Ô, o Gai é muito apelão, galera. O Gai é muito apelão, velho. Será que o time... Ó lá, o Gai, mano, ligeiro demais. Mas o Ish, que é... Ish, que abraçou. Uh! Ish, que caguinha não é brincadeira, galera. Que isso? Ah, tá. Se pega, eu ia ficar ali abismado, galera. Ó o Momoshiki ali. Caraca, o time... Ó, o time de Otsutsuki tá jogando até que certinho. O problema foi que eles tomou, galera. Aquele Ultimate ali que... É um Ultimate que não se toma, mano. Mas olha isso. O time... Que isso? Ó, o time dos Otsutsuki tá jogando... Tá jogando muita coisa, velho. Será que vamos ter a primeira virada do vídeo de hoje? Eu não sei, porque, ó... O Asuma já tá vindo com o Gai, Goia. Beleza. O Asuma tá de sacanagem com a minha cara, né, galera? Tá, eu não vou mais criticar ele, porque o Asuma agora tá batendo, né? E vamos lá... Ó, ó o Momoshiki. Virou Momoshiki. Yamato amassando. Ó o Yamato amassando. Mentira! 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 O time de Konoha terminando com o Ultimate Jutsu! Que amasso, galera! Que amasso o time de Konoha acabou de dar nos Otsutsuki que eu achei que ia ganhar esse desafio de hoje, mano. Que amasso, velho. Que amasso. Superando todas as minhas expectativas, o time de Konoha eliminou o time mais forte de todos. E tá isolado como o time que mais tem território mundial. E atualmente o nosso mapa do modo dominação tá desse jeito. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Pra qual time vocês estão torcendo? Comenta aí que eu vou tá deixando o coração em todos os comentários. Então eu quero ver qual time que tem mais torcida ou torcedores, não sei. Sem mais enrolações, vamos roletar mais uma vez a nossa roleta mágica, né? E eu quero muito que venha o time dos Uzumaki, que é o time que eu tô torcendo. E caiu o time dos 5 Kags, galera. Tá, isso aqui é um time interessante também, né? Vamos ver o lado que o time dos 5 Kags vai atacar e caiu pra cima e um pouco pra direita. Os 5 Kags estão aqui. Se eles virem pra cima e um pouco pra direita, eles caem de encontro com o time dos Jinchurik. Então teremos os 5 Kags versus os Jinchurik. Ai, 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 que essa batalha vai pegar fogo, rapaziada. Olha isso, a batalha já começou como? Aí o Gita, ela é muito rápida, galera. Ela é bem roubada. E o Gaara, ele é bem lento. Opa, mas o Gaara, ele é muito bom, galera. Ele é um dos personagens que eu mais gosto de jogar nos jogos de Naruto, sendo bem sincero. Ele tem um range bem bom, ele é um personagem muito apelão de se jogar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O Gaara é sem comentários, cara. Eu gosto muito do Gaara. Mas a batalha até agora começou de igual pra igual, galera. Começou de igual pra igual. Agora veio aqui a Mei. Olha lá, a Mei também é muito boa. Olha a velocidade da Mei, mano. Caraca, eu não sabia que ela era tão rápida assim, não. Olha lá, soltou um Jutsu de lava. Tá arrebentando aqui. E pior que o Utakata é meio lento. Eu não sei se é tão sábio deixar o Utakata como principal, não, hein. Olha lá, não vou mais falar do Utakata, não, mano. Esse cara é maravilhoso, velho. Virou o Killer Bee, pegou. Uh, quase pegou o Ultimate Jutsu. Mas agora tá sem Jutsu de troca ali o time dos Jinchurik, galera. Então isso daí é um pouco arriscado. Ainda mais se usar o Ultimate. Mas o Killer Bee é muito absurdo, né, galera? O Killer Bee é bem absurdo, mano. Boa, só que o Gara é ligeiro demais, né? Ih! Ih! Nossa, escapou lindo! Beleza? Eu quero ver mais o Raikage em ação, mano. O Raikage até agora não fez muita coisa não, rapaziada. O Raikage tá pipocando, ou será? Ah, mano. E os times do Jinchurik, eles atacam e atacam, né? Olha o Raikage aí, ó. Toma. Raikage... Nossa, ô, a batalha tá de... Caiu. Nossa, galera. Nossa, olha que lindo, mano. Nada mais perfeito do que o time dos Jinchurik soltar o ataque em conjunto, né? Olha a Kurama, mano. Não, não tinha nada mais perfeito do que isso pra acontecer, galera. Não tinha nada mais perfeito pra acontecer do que isso, de verdade. Cara, eu acho que agora pro time dos 5 Kages vencer... Ai! Pegou! Nossa! Eu até fiquei quieto, achei que ia pegar, cara. Nossa! Caraca! Olha isso, o Raikage amassou agora, velho. Mano, tá de igual pra igual, galera. Pegou? Nossa! Será que teve virada? Não sei, será? Será? Teve virada. Teve virada. Não, palmas. Palmas. Essa foi a melhor luta até agora. Palmas e mais palmas. Caraca, moleque. Mano, eu gosto muito de ver os NPC lutando, cara. Vocês se eu divirto mais vendo os NPC lutando do que eu. Mano, que virada, velho. Que virada. Depois da batalha mais épica de todos, o time dos 5 Kages conseguiu superar o time dos Jinchurik. E conquistou todo esse território. Vamos roletar mais uma vez e tem muitos times que ainda não lutou. O time dos Jinchurik, dos Maki e dos Hokage, galera. Eu quero que algum deles caia dessa vez. Ah, eles gostaram de lutar, né? Vamos lá, 5 Kages novamente. Vamos ver o lado que o time dos Hokages vai atacar. Na real, dos 5 Kages, né? Caiu totalmente pra cima, mas totalmente pra cima eles não conseguem lutar contra ninguém, galera. Então tem que roletar mais uma vez. E agora caiu pra esquerda e um pouco pra baixo. Eles se localizam aqui e se vier pra esquerda e um pouco pra baixo, tem que ser aqui reto desse jeito, eles caem de encontro com o time de Konoha, galera. É, é o time de Konoha. Então teremos 5 Kages versus Konoha. E é os dois times que mais tem território mundial. Então essa batalha pode ser até que interessante. E o time de Konoha deu uma rejuvelhecida. Até agora tem dois junins novos, que é o Shikamaru e o Neji. E no time dos 5 Kages, trocou o Gara, que é muito parceiro de Konoha, pelo... Uh, pelo Onok, né? Eu acho que é o Onok o nome dele, se eu não me engano. Mas olha isso. Olha o Neji, mano. O Neji é patifaria, galera. O Neji é patif... Neji e Gaia, mano, é sacanagem. Mas que isso, o Hakage. Ai. Que isso, o Hakage. Beleza. Mas o Neji é sacanagem, né, galera? O Neji é sacanagem. Vai lá. Eu assumo, galera, que eu tô torcendo pro time de Konoha, tá, mano? Ih, pegou. Uh! Nossa, mas o Hakage é muito bom suporte, galera. Nossa. Ó, a batalha até agora tá de igual pra igual. Não sei quem tá melhor, não, rapaziada. De verdade mesmo, a vida tá bem parecida. Tá tudo bem parecido. E agora que tá sem Jutsu de troca o time de Konoha, complicou, né? Ah! Complicou ainda mais se tomar o Ultimate Jutsu, né, Neji? E é muito lindo o Ultimate Jutsu do Hakage, né, mano? Beleza. Soltou ali o assist. Nossa, olha essa entrada dinâmica. Ah, ele quase pegou no Ultimate também, galera. Tá. Tá de igual pra igual. Tá de igual pra igual. Mano, eu não sei quem vai vencer, galera. Até agora eu tô nervoso. Vamos. Caraca, eles tão se estudando bastante agora. O Hakage arrebentando. Se pegar, perdeu. Uf. Não pegou. O Neji ali tá... O Neji começou a... 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 Meter o louco no meio da partida, galera. Ele acha que vai pegar esses Ultimate aí. O Neji ficou desesperado, mano. Mas beleza. Beleza. Até agora o Hakage tá parado esperando o movimento. Voltou o Gai que é mais experiente. E o Gai é massa, né, galera? Nossa! Mais um Raik... Nossa! 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 Vamos ver. Ó a batalha. Ai, que tá sem Caminari. E um tá um peido de vida. Vamos ver. Ah! Boa, 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 boa. Time dos 5 Kages conseguiu vencer. Desculpa, galera. Eu vou parar de bater palma, tá? Desculpa, desculpa. Parei, parei. Infelizmente, o time de Konoha foi derrotado. E todo esse território mundial faz parte do time dos 5 Kages. Agora que o meu time favorito saiu, né, do jogo, eu tô torcendo muito pro Uzumaki. Que no caso é o time do Narutinho, né? Que é a família Uzumaki. E quem vai lutar vai ser a família Uchiha. Oh, o Hokage! Olha essa velocidade. Ah, não vou cantar a música, tá? Não vou cantar, não vou cantar. E vamos roletar aqui pra ver quem vai atacar na Aon. Quem não, né? Aonde? Que é pra cima e pra esquerda. Beleza, pra cima e pra esquerda. E não teria como, né, galera? O time dos Hokages tá aqui e vindo qualquer lugar pra cima, não importa pra onde, ele vai de encontro com o time dos 5 Kages. Então teremos 5 Kages versus Hokages. Então é uma batalha bem equilibrada, até porque é Kage contra Kage, né? E o time dos Kages voltou pra sua formação inicial. Olha o Gara, mano. Olha o Gara, mas o Minato é absurdo. O Minato é absurdo, né, galera? Ele é o famoso apelão, né, mano? O Minato, ele é bem absurdo, né? Vamos lá. Nossa, olha isso. A Mei também é muito boa, galera. Voltou pro Minato. Mano, ó, o Minato é muito rápido, galera. Até o Ultimate Jutsus do Minato é muito rápido. Beleza, mas a batalha tá bem de igual pra igual. Na real, não. Os Hokages tão apanhando muito, galera. Caraca, o time dos Kages tá melhor até no começo de batalha, hein? Beleza. Ó o Hashirama. Veio pro Hashirama, né? Vamos lá. Dizem que ele é o Hokage mais forte, né? Tirando o Naruto. E pegou, será? Não pegou, mas vai tomar? Não tomou. Ó o Minato, mano. Ó o Minato, mas tá sem caminhar, hein, galera? Isso complica... Nossa! Eu ia falar que complicava um pouco. Agora complicou muito pros Hokages, porque ele estava sem jutsu de troca e tomou o Ultimate. E o time dos Kages tá com a vida verde ainda, mano. O time dos Hokages não tão clicando, rapaziada. Nossa, o time dos cinco Kages tão com garra total. Beleza, agora... Agora o Hashirama aqui... Ativou o seu Awake Me e trocou pro Minato? Não tô entendendo a estratégia do time dos Hokages, não, galera. Eu não tô... De verdade mesmo, eu não... Nossa, ó o Minato. Não, o Minato é... O Minato é absurdo, né, galera? O Minato é absurdo. Nossa, mas agora não vai dar pra eles. Ai! Nossa, que aula, galera. Que aula. Nossa, o time dos cinco Kages deu uma aula de PVP nessa partida e amassou o time dos Hokages. Amassou, não tem o que falar, amassou. Depois desse amasso, o time dos cinco Kages venceu mais uma e eliminou o time dos Hokages. Rapaziada, faltam apenas duas batalhas pra gente saber quem vai ser o campeão do nosso modo dominação. Mas tem aquele mini problema. Se cair aqui a família do Sasuke, que é a família dos Uchihas, de qualquer jeito eles vão lutar contra os cinco Kages. E se cair a família Uzumaki, eles também vão lutar contra os cinco Kages. Então, o que que eu vou fazer? Aqui na nossa roleta mágica, eu vou tirar o Hokages que foi eliminado e também os cinco Kages. Porque de qualquer jeito os cinco Kages vão lutar. E agora eu vou roletar apenas o Uzumaki e o Uchiha pra ver quem vai batalhar, pra ver se é digno de estar na final ou não. E caiu o time dos Uchihas. No caso é a família dos Sasuke. Então teremos os Uchiha versus os cinco Kages. E os cinco Kages não teve mudança, rapaziada. Até porque eles estão muito bem, mano. Eles estão jogando na sincronia pura, velho. Eu acho que esse é o time mais encaixado até então. Oh, o Sasuke! Mano, eu amo o Sasuke, cara. Eu amo o Sasuke. Ele é o meu personagem favorito, galera. De Naruto todo. Nossa, olha dois Kirin, mano. É muito lindo. Nossa, já era. Não, já era não, né, galera. Mas vai tomar um baita dano, mano. Um baita, baita dano. E o Sasuke, além dele ser muito bom, ele é muito rápido. O suporte da Safra é muito bom. Mano, olha... Cara, é absurdo, galera. É absurdo. Opa! Opa, quase. Mas o time dos cinco Kages não pode ser subestimado não, tá, galera? Não pode ser subestimado porque é um time muito... Eita, tomou... Hum! Caraca, é um time muito bom, velho. Beleza. Ó, a Sarada. A Sarada, ela é bem meta nesse Naruto, tá, galera? Mas provavelmente o NPC não sabe jogar de Sarada, né? E aí é a máquina jogando. Será que pegou? Não, não pegou. Ó! Quase pegou ali a Sarada, mas o Sasuke é o principal do time, né? Nossa, quase pegou outro ultimate. Mas aí, Sasuke, você também... Mete ele o louco, né? Sem caminhar e soltar um ultimate desse não é tão inteligente. E soltou outro e pegou. Tá, eu não vou criticar o Sasuke, não. Ele fez isso aí várias vezes e já conseguiu pegar duas. Então eu não vou reclamar com o Sasuke, não. Ele faz o que ele quiser. O homem sabe o que ele tá fazendo, né? Eu vou até ficar quieto, galera. Porque isso daí, pra mim, é uma maravilha. Uma coisa dessa é linda demais, mano. Eu jogo Naruto desde Storm 1, ver uns ultimate nesse nível, pra mim é gratificante. Opa! Mas olha o Gaara, mano. O Gaara é muito apelão, galera. Opa! Caraca, a batalha tá de igual pra igual. Tá de igual pra igual a batalha. Tá de igual pra igual, tá de igual pra igual. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Nossa! No detalhe, galera. No detalhe. O 5KG venceu mais uma. O 5KG está pegando o modo dominação e carregando nas costas. Porque eles venceram mais uma batalha e está na grande final. E agora teremos a nossa grande final. Família Uzumaki versus 5KG. Galera, eu tava torcendo até então pra família Uzumaki, né? Eu, na real, tô torcendo pra quase todos os times. Mas o 5KG está jogando tão bem que eu tô torcendo pra eles agora. Não tem como. Eles estão carregando o nosso modo dominação. Ai, 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 ai. Que agora é loucura, galera. Agora é loucura da loucura. Porque tem o Naruto Barinhon, né? E tem a Hinata também que é bem roubada. Mas o time do 5KG, eles estão dando aula de PVP, galera. Opa! Olha isso. Mas o Naruto Barinhon é bem absurdo. Mas que isso? Não tomou dano? Achei que tinha pego aquele Rasengan. Não pegou o Rasengan? Ah, mas aí a Hinata tentando soltar esses ultimate aí. É pedir pra tomar dano, né, galera? Até agora o Boruto também não entrou no campo de batalha não, hein? Só porque eu pedi. Pedir e ele veio, né? Vamos lá, mestre Boruto. Opa! Tomou? Uh! Quase! Tomou! Uh! Pois daí, foi massa. Isso foi massa. Isso foi massa. Caraca. Tá, até agora tá bem de igual pra igual. Mas o time do 5KG está um pouco na frente ainda, galera. Mas eu não subestimaria o time do Zuzumaki, não. A família Zuzumaki. Porque... É. Colocando o Boruto no campo de batalha, a gente pode subestimar o Zuzumaki. Porque o que o Boruto tá fazendo... É inexplicável. O que o Boruto tá fazendo é inexplicável, galera. É. Meu Deus do céu. Alguém tira o Boruto do campo de batalha, galera. E eu sou fã do Boruto e tô virando hater dele. Beleza. Mas não, na real... Deixa o Boruto. Eu tô torcendo pro time do 5KGs. Deixa o Boruto. Eles merecem ganhar. Deixa o Boruto aí, ó. Os caras tem o Naruto Barion e tá com o Boruto no campo de batalha. Que absurdo, galera. Beleza. Ó, a Rinatinha ali salvando. Amei atacando. O Boruto tá tentando fazer isso desde que começou a batalha e ele não tá conseguindo. E ele não vai desistir. Ih, vai virar o Karma. Eita, que tem o Barion também. Nossa. Mas ele não vai usar o Barion. Nossa. Ó, agora o Boruto tá pegando, hein. Ó o Boruto. Ó o Boruto usando o combo. Ó o Boruto combando. Ó a Rinata. Será que vamos ter uma virada? Será que vamos ter uma virada? Tá, agora a batalha ficou interessante, hein. Beleza. Cadê o Naruto? O Naruto até agora tá bem sumido do campo de batalha, galera. Opa. Tá. A Rinata tem que tomar muito cuidado. Ih, meu Deus. Gastou. Dois jutsus de troca nisso daí. E eu não sei porque o Boruto não tá voltando pro campo de batalha, galera. E... É, deu óbvio, galera. Deu óbvio. Desde o começo eles estavam mostrando que eram os mestres do PVP. E depois dessa patifaria do Naruto Barião não ter lutado, eu não sei o porquê. O time dos 5 Kags venceu o nosso modo dominação e se consagrou como grande campeão. Bom, esse foi o nosso modo dominação de Narustorm Connections. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta os próximos pra eu fazer. Tipo, de famílias ou só de clãs mesmo com sangue. Tipo, só clã Zumaki ou só clã Uchiha. Só clã Ryuga, que também é bem interessante. E bom, é isso. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. Até o próximo vídeo.